Por que está me olhando idiota? Nunca me viu não? Essa daqui é a Nina, a única fêmea que a gente tem, a nossa única menininha. Eu sou uma princesa. Ela nasceu com essa deficiência aqui, gente. Olha o joinha que ela faz pra vocês. Já é, galera. Ela é muito carinhosa, ela é 10 de 10 nessa parte de carinho, porque ela ama ficar no nosso colo. Se pudesse, ela ficava o dia inteiro no meu colo e no colo do papai dela, né? Mesmo com essa deficiência, ela brinca normal, ela leva a vida normalmente. E ela é a que corre mais rápido dos três, viu? Ela põe no chinelo, o paçoca e o tufinho, porque ela corre muito, muito rápido. Ó, ó, machuca a orelha, filho. E é assim, o tempo inteiro esses dois. Correndo, pulando, brincando. Esse aqui é o nosso virada caramelo, paçoca. E aí, seus aliginejina? Ele é o que mais gosta de fazer travessura, tá com a bolinha na boca o tempo inteirinho pra brincar. A cara dele, tipo, e aí? Bora brincar ou não? Gente, acho que 100% do cérebro dele é bolinha, bolinha, brincar, brincar, brincar. Joga pra mim, mamãe, é isso que eu quero. Quero saber de gravação, não. Quero saber só de correr e pular, pegar a bolinha pra lá e pra cá. Ó, aqui, não falei? Não falei que ela ama um colo? Ai, meu Deus. E colada assim com a gente. Coladinho. Ai, que coisa mais carinhosa da mamãe. É, precisa. Esse daqui é o terrorista. A soca. A soca do irmão dele, Tufinho. Vamos apresentar o Tufinho agora? Vamos? Vamos apresentar o Tufinho? Bora. Esse é o Tufinho, ele é o mais idosinho, tem 11 anos, é o mais bravinho e o mais manhoso também. Fiquem agora com um trecho dessa luta brutal entre eles. E aí E aí E aí